Música Oh, vem te dizer Mais perto do meu Deus Oh, Pai do céu Se a dúvida vier E a noite cedo Sem luz que me conduz Ao teu olhar Então serei fiel E que tornei feliz Mais perto do meu Deus Oh, Pai dos céus Música A mão do meu irmão Encontra a paz Sentindo a presença E me satisfaz E então te louvarei Teu nome bendirei Mais perto do meu Deus Oh, Pai dos céus Meu lindo Música Música